Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje a gente vai trazer mais detalhes sobre a preparação que está a toda para o Campeonato Brasileiro, Maurício Barbieri trazendo os jogadores de volta aos treinamentos, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre uma coletiva de imprensa, uma entrevista que será concedida hoje às duas horas da tarde pelo Abel Braga. Vou trazer todos os detalhes do que a gente pode esperar, o que será perguntado aí e obviamente aí qual a expectativa para esses depoimentos que serão concedidos aí pelo nosso executivo de futebol, o Abelão. E também vamos trazer novidades referentes a mercado da bola, contratações mais uma vez aqui com a presença do nosso setorista Carlos Bebet, trazendo aí novidades sobre jogadores como Ferreirinha do Grêmio, sobre o meio argentino Rodrigo Garro, vamos falar também sobre Campuzano, Henry Martim, atacante lá mexicano, né? Então já quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o vídeo inteiro para ficar por dentro aí de todas essas novidades. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, cara. É muito importante. É chato pedir? É chato. Mas se você puder aí dar aquela moral, né? Deixando aquele joinha, deixando aquele like. Muitas vezes nossos vídeos aqui tem 20, 30, 50 mil visualizações e às vezes apenas 3, 4 mil joinhas. Então peço aí que você dê essa moral, não esqueça de deixar o like no vídeo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, quer ficar super bem informado com todas as notícias do Vasco, você está no lugar certo. Aqui é o maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botão bem grande, escrito inscreva-se, né? O botão geralmente está em vermelho ou em branco aí, dependendo do tipo de aparelho de celular que você está usando. E aí você vai fazer parte aqui da nossa família, né? Para todo dia ter notícia do Vasco aí no seu celular. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado para você que, ó, quer botar uma grana no bolso aí, de uma forma divertida, fácil aí e super bacana. Então assista esse videozinho, a gente já volta com as notícias do Vasco. Salve, rapaziada! Passando por aqui para mais uma vez trazer aí a pedidos de muitos de vocês que são inscritos no canal, uma forma que você, vascaíno que é inscrito aqui no canal, pode, ó, estar botando uma graninha no bolso aí, muita gente precisando, desempregada, ou enfim, depois dessas férias longas, carnaval, né? Galera precisando botar um dinheirinho no bolso. Então eu vou trazer essa novidade para vocês que é um jogo chamado Aviator. Muito fácil, muito tranquilo de você estar jogando, né? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou jogar aqui no meu celular para vocês acompanharem comigo, né? E eu vou colocar aqui no canto da tela para vocês verem como é fácil, como é rápido e como é divertido vocês estarem ganhando aí essa grana com a gente também. Beleza? Combinado? Então bora lá, eu vou começar colocando aqui, ó, 200 reais na minha primeira aposta. E o mais importante é você pegar o aviãozinho subindo o mais alto possível para você conseguir essa grana, fechado? Então vamos lá, 200 reais aqui e tá aí, ó, tá subindo, tá subindo, 356 reais já na primeira oportunidade. Então bora tentar novamente aqui na segunda aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. É, dessa vez não tivemos tanta sorte aí, mas não tem problema, vou jogar aqui a terceira vez, vou botar aqui 300 reais. E aí, ó, o aviãozinho tá decolando, segue decolando, vamos lá, vamos lá, vamos lá e tá aí, ó, 633 reais, rapaziada. Olha que beleza, em menos de 30, 40 segundos a gente ganhou essa grana toda. E agora eu vou retirar os ganhos, vou botar aqui na tela para vocês poderem ver aí como foi fácil, né? E aí, ó, estão todos os meus ganhos aí, apostei aí quase 500, ganhei quase 1.989 reais e tá aí, ó, já mostrando aqui vocês na tela o dinheiro no meu banco, toda a premiação aí tranquila. E para você que quiser ir lá tirar proveito dessa parceria, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E o melhor de tudo, para você que é inscrito aqui no canal, eu vou estar dando um bônus de 700% em cima dos seus primeiros depósitos. Um bônus de 200% no seu primeiro depósito, 120% no segundo, 180% no terceiro e mais 200% no quarto depósito que você fizer lá. Beleza? Então corre lá, tira proveito dessa parceria, porque é muita grana e muita diversão para todos vocês. E agora bora para as notícias do Bascão, valeu? Então é isso, quem quiser tirar proveito da parceria, o link tá aqui embaixo ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre a preparação, né? O Vasco voltou aos treinamentos aí nessa última quarta-feira e o Barbieri voltou como se tivesse já um campeonato para disputar na semana que vem, né? Voltou a toda preparação muito forte já no dia de ontem, né? Ele tem aí praticamente todo o elenco à disposição, tirando o Riquelme e o Gabriel Dias, né? Que estão lesionados, né? Principalmente o Gabriel Dias que tá tendo muita dificuldade na recuperação da cirurgia que ele fez. O Riquelme já tá ali num período de transição para o campo e bola, aos poucos aí ele vai voltar e pode ser aproveitado no campeonato brasileiro. E também quem não tá treinando são os três que estão servindo as seleções. Andrei Santos, seleção brasileira, o Puma Rodrigues, seleção uruguaia e o Matias Galarza ali, a seleção paraguaia. O restante do elenco todo mundo treinou, provavelmente teremos treinamentos. Em dois períodos aí no decorrer dessas três semanas, né? Antecedendo a estreia do Vasco no campeonato brasileiro e provavelmente também teremos amistosos jogos, treinos aí que serão organizados para que o Vasco aí continue com ritmo de jogo, né? Não perca aquela sequência do Carioca que vinha tendo, né? Para poder começar a competição muito bem. E falando em preparação, né? E falando em competição, hoje nós teremos uma entrevista que será concedida às duas horas da tarde pelo Abel Braga, nosso executivo de futebol, né? E na qual ele vai ser ali, obviamente, questionado, argumentado e vai ter oportunidade de falar sobre esse período de preparação que o Vasco vai fazer, né? Ele deve esclarecer aí quantos amistosos o Vasco vai fazer. Outro assunto também que será muito falado nessa entrevista coletiva é a questão do elenco, né? O Vasco hoje tem muitos jogadores e a tendência é que o Vasco aí enxute o elenco, né? Dispense alguns atletas que não serão aproveitados. Casos do Edmar, Zé Gabriel, talvez do Nenê, do Paulo Vitor, outros meninos da base ali que podem ser emprestados. Caso do Vinícius, do Zé Vitor, do Ulisses. Então tudo isso aí deve ser falado na entrevista de logo mais às duas horas. E também, obviamente, que será muito falado sobre a situação dos reforços, né? Que são esperados para que o Vasco aí possa trazer até o início da competição. Então eu vou assistir essa entrevista. A gente vai ter lá marcando presença, né? Para todos vocês. E assim que a entrevista terminar, assim que ela for concluída, eu vou fazer um resumão, Vou trazer detalhe por detalhe para vocês aqui a partir das quatro da tarde. Para vocês ficarem por dentro, né? E saberem exatamente o que foi falado, o que foi dito aí pelo Aberda. Um papelão para vocês aqui no canal. E agora, antes da gente dar sequência, né? Antes da gente falar um pouco aqui sobre o mercado da bola, jogadores aí que estão sendo seus nomes especulados no Vasco, inclusive com a presença do meu irmão aqui, o setorista Carlos Berbit, eu queria convidar você, que é vascaíno, que quer participar lá do meu grupo de WhatsApp aqui, que é para os membros, né? Para a galera que se associa como membro do canal. É muito fácil. Além do grupo de WhatsApp, você também participa dos sorteios de camisas oficiais, como essa daqui da capa, a camisa branca, linda, maravilhosa. E é muito fácil. Está vendo esse número que está aqui embaixo da tela agora? Você faz um Pix de apenas R$20, uma vez no ano inteiro, né? Só um depósito de R$20. E você, assim que fizer esse Pix, manda o comprovante também para esse número que está aqui na tela agora, que a gente já vai adicionar você lá no grupo de WhatsApp. E o seu nome também já entrará na lista dos sorteados aí que podem levar não só camisas, mas também fazer os sorteios aqui de chapéus como esse, sorteios aí de vários brindes para você que é torcedor do Vascão. Então faça o seu Pix lá, manda o comprovante e já tire proveito aí desse grupo que a gente tem para a rapaziada. Beleza? Entrando aqui agora no assunto mercado da bola, né? Vou eu começar falando aqui sobre dois jogadores. Primeiro, Campuzano, Jormann Campuzano, colombiano, jogador aí que está com o seu nome fortemente sendo especulado no Vasco, né? Como eu venho pontuando para vocês, é o nome preferido hoje dentro do clube. Inclusive, parece que já existe um acordo entre as partes, né? Vasco, Boca Juniors, o próprio jogador e o seu empresário. A única pendência no momento é a questão ali de transferência. Por quê? Porque o mercado argentino está fechado. Ele não pode ali fazer a transferência de um jogador da Argentina para o Brasil nesse momento. Somente na janela de meio de ano. Mas, como o Campuzano pertence ao Boca e ele está emprestado ao clube da Turquia, provavelmente o Vasco deve conseguir ali uma negociação triangular. O Vasco pega o jogador emprestado do Boca, mas quem vai emprestar ele diretamente ao Vasco será o clube turco. Então essa negociação aí ainda deve sair do papel, né? Ainda deve ter algumas questões ali contratuais a serem definidas. Mas a tendência é que o Vasco consiga, sim, a contratação do volante de 26 anos colombiano, inclusive com passagens pela seleção do seu próprio país. Agora, falar um pouquinho aqui de centroavante, né? Devido à inconstância, à falta de confiança do Pedro Raul, o Vasco acabou tendo que voltar a mergulhar de cabeça na contratação de um centroavante. O nome do Eduardo Sacha foi muito falado, mas depois ali valores, tempo de contrato, a propriedade do jogador acabaram atrapalhando nessa negociação. E um outro nome veio à tona, né? Um nome aí que agradou a grande maioria dos torcedores vascaínos, que é do mexicano chamado Henry Martin. Inclusive ele está na capa do vídeo de hoje, né? Um cara muito forte, um cara que nessa última temporada, em 33 jogos, fez 24 gols, deu 10 assistências, ou seja, um cara muito participativo. Inclusive ele é jogador da seleção mexicana. Não é uma negociação fácil. Ele tem contrato na América do México até o ano que vem, mas não é um jogador inegociável. Provavelmente o Vasco teria que botar uma grana na mesa, né? E essa questão da idade dele, já ser de 30 anos, pode também ter um impacto negativo nessa negociação. Mas o Vasco não descarta. O Vasco aí, nesse momento, segue em conversas sobre essa possibilidade de contar com o Henry Martin. E agora vou passar a bola aqui para o meu irmão Carlos Berbit, que vai trazer novidades sobre o atacante Ferreirinha, jogador do Grêmio, né? Um ponta, um baita jogador, na minha opinião. E também sobre o meia argentino Rodrigo Garro. Então o Berbit vai trazer todas essas novidades para vocês. E antes de terminar aqui, antes de eu passar a bola para o Berbit, peço mais uma vez para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos vascaínos aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você puder. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno. Vai contigo, Carlos. Abraço, tamo junto. Fala, Mário. Fala, torcida vascaína. Tudo certo, rapaziadinha? Carlos Berbert aqui na área. Um dia não muito movimentado ali no início, né? O Vasco está em uma mini férias. Vai iniciar a preparação focada no Campeonato Brasileiro. Único torneio que o Clube de São Januário ainda tem no seu calendário. E assim, está atrás de reforços, né? Isso já se tornou público. Foi falado pelo Paulo Brax, propriamente pelo Barbieri também. E é necessário, né? Essa última semana aí, com três jogos decisivos, provou isso. E o elenco não tem um vasto leque de opções, podemos dizer assim. Sem muita profundidade. Então, realmente é necessário. E aí, à noite, alguns nomes, né? Começou a movimentar mais o noticiário do Vasco. Alguns nomes foram ligados ao clube. E eu procurei apurar e estou passando aqui para informar vocês. Bom, primeiro sobre o Henry Martin, né? O centroavante do América do México e da seleção mexicana. Consegui contato com jornalistas lá do México, que me informaram que o jogador está muito feliz no clube, né? É o capitão. A torcida é apaixonada por ele. E ele tem um salário muito bom. Obviamente, ele está se destacando na temporada e vai despertar o interesse de muitos clubes. Até porque ele fez 24 gols e deu 10 assistências em 33 partidas. Agora, sobre o Rodrigo Garro, do Tajeres, de Córdoba. O que me passaram sobre as características dele é que, como eles chamam, ele é um enganche, né? Um camisa 10 clássico. Um dos poucos que ainda resta, né? Que me passaram. Mas, assim, que há interesses de clubes no jogador, mas não me especificaram se o Vasco é um deles. Então, assim, só que, no momento, o Tajeres não tem interesse em vender o jogador. E até porque a janela na Argentina está fechada. Agora, sobre o Ferreirinha, entrei em contato com um amigo jornalista lá do Rio Grande do Sul. E o que me disseram é que, dificilmente, ele sai agora lá do Tricolor Gaúcho, né? Até porque ele é a única opção na ponta do elenco, né? Do Renato Gaúcho. Então, é isso, rapaziada. Continue acompanhando o trabalho aqui no canal do Mário Coelho, tanto nos vídeos como nas lives. E também no Os Vascaínos, dos meus amigos, né? Do Mário e também dos meus parceiros Deco e do Edu Canelas. Eu também estou no canal do Papo na Colina, no YouTube, como apresentador e comentarista. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, arroba carlosberbert11, tanto no Instagram como no Twitter. Então, é isso, rapaziada. Tamo junto e até amanhã. E aí E aí E aí